Agora eu vou explicar o recurso Clipping Mask, porém usando imagens Bitmap. Tem uma pequena diferença e dá para fazer alguns efeitos bem interessantes. Vou mostrar um exemplo aqui. Eu tenho na minha pasta de arquivos do curso, pasta número 14, chamado Máscaras, estes dois arquivos, uma imagem JPG de morango e uma carta de baralho, que é o que eu utilizei no exercício anterior, na primeira explicação do Clipping Mask, que tornarei a usar explicando sobre Opacity Mask. Selecione este arquivo de imagem, clique com o botão direito do mouse aqui pelo Adobe Bridge, vá em Open, With, selecione Adobe Illustrator CS5 para abrir a imagem em um documento independente aqui dentro do Adobe Illustrator. Você pode ir pelo comando File, Open, selecionar arquivo de imagem, sem problema algum. Então aqui eu tenho a imagem. Somente em imagens Bitmap como esta, se eu selecionar a imagem, aparece este botãozinho aqui, chamado Mask. Então vou trazer para cá a minha paleta de layers, vou até aumentar o tamanho do thumbnail aqui, que ficou pequenininho, como eu abri a imagem, né? 80 pixels, ficou grandão. Eu tenho aqui o que? A imagem apenas como um sublayer aqui dentro deste layer. Agora selecionado a imagem, clico aqui no botão Mask, cria um grupo. Dentro deste grupo, ele já cria uma máscara automática, um Clipping Packs. E ele já deixa selecionado. Pode ver que ficam as alças de ajuste aqui. Então eu clico e arrasto, eu determino aonde é que a minha imagem vai aparecer. Não estou mexendo em nada na imagem, alterando a imagem. É só a máscara para determinar aonde, qual parte desta imagem ela será mostrada para mim, revelada. Regulo por aqui. Se eu quiser alterar o conteúdo, aumentar ou movimentar o conteúdo da imagem mesmo, eu seleciono por aqui, pela bolinha, dando um clique. Ou aqui, pelos mesmos dois botõezinhos aqui, editar o conteúdo. Agora, olha, olha onde fica o Bounding Box. Mostrando onde tem todo o conteúdo da imagem. Eu posso mover aqui a imagem, mas está limitada ela aparecer somente dentro do quadradinho. Vou pressionar F12. Só que se eu pressionar F12, eu vou ter que arrumar o layer aqui de novo, mas tudo bem. Revert, o comando Revert. Voltar ao estado inicial quando abriu a imagem aqui no Illustrator. Vou lá de novo. Pile Options. Deixar em 80 aqui o tamanho. De Tombineiro. Beleza. Agora eu vou criar com um shape. Eu vou selecionar aqui. Ah, pode ser a estrela mesmo. Criar aqui a estrela aqui dentro. Beleza. Não importa, como eu falei, que cor que seja essa estrela. Se a estrela é azul, se é amarela, se é branca, se tem contorte, se não tem. Não interessa. O que interessa é que o objeto que está abaixo, que no caso é a imagem, será limitada a aparecer somente dentro aonde existem pixels dentro desse shape aqui. Pixels mesmo determinada pelo caminho, pelo segmento. Se tem um efeito aqui, por exemplo, desse shape, vamos lá, um efeito de feather, por exemplo. 11 pixels de feather. Pode ver que ficou suave o shape. Mas não interessa isso aqui no modo Clipping Mask. Esse é modo Clipping Mask. Máscara de opacidade é outra coisa. Trabalha de forma diferente. O que vai ser limitado é realmente pelo que você vê aqui pelo outline. Que é só o caminho da estrela. Não interessa se o shape está com transparência. Se não está. Não interessa. Clipping Mask trabalha mostrando ou revelando só o que tem dentro aqui do conteúdo limitado aqui pelos segmentos. Voltar para o modo de visualização normal e pressionar Ctrl Z aqui para desfazer. Agora eu vou selecionar os dois e pressionar o comando Ctrl 7. Lembrando que o objeto que será aplicado, ou melhor dizendo, o objeto que será mascarado, que sofrerá a influência da máscara, tem que estar abaixo. E o outro, que será a máscara, acima. E pressiona o Ctrl 7. Aí o objeto está lá dentro. É a mesma coisa. Eu posso editar o conteúdo, ou selecionar a imagem por aqui, mover a imagem para onde eu quero, ou movimentar aqui a estrela, ou aumentar o tamanho da estrela, selecionando aqui pelos layers, ou pelo atalho ali pelos botões. E se eu quiser aplicar algum efeito, por exemplo, uma sombra, aí eu seleciono o objeto direto aqui pelo grupo. Seleciono aqui pelo grupo. Ou no grupo. Nenhum, nem outro. No grupo. Aí vou lá, em Efect, Stylize, por exemplo, um Drop Shadow. Vou colocar aqui uma opacidade de 50. Isso mesmo. Vou colocar só um Preview aqui para que você visualize. Carrega porque é meio pesadinha a imagem, né? Aplica o Balsam Blur. É, volta e sai do Illustrator. Tá lá. Tá lá o efeito aplicado. Clica em OK. Aplicou o efeito. Então tá aí. Agora ele vai aplicar de novo, né? Porque eu confirmei. Ótimo. Tá aí aplicado o efeito de sombra. Então quando você aplica o efeito, não é nem no shape aqui da máscara, nem na imagem, neste caso. Tipo uma sombra aqui, legal na imagem. Perfeito. Selecionar o Ctrl Z. Vamos fazer esta ação. E agora eu vou explicar um outro método de mascaramento. Vou deletar esta máscara aqui. Seleciono por aqui. Estilize. E... Lixeira. Né? Ou, Ctrl Z de novo. Seleciono o objeto. Ou aqui o grupo. Vou lá em Objects. Clip Mask. Release. Solta a máscara. Vou permanecer o meu patch ali, ó. Só que esse patch aqui agora não me interessa de nada. Vou jogar no lixo. Vou criar aqui. Vou alinhar esta imagem, né? Que é o palco. O palco, né? O documento. Alinhar certinho. Selecionar aqui. Vai. Uma estrelinha aqui. É... Pintar de branco. Só para que você visualize. Não interessa se ela tem cor ou não. Mas eu vou pintar de branco. Vou duplicar esta estrelinha. Colocar uma estrelinha aqui. E vou colocar uma estrelinha aqui. Eu posso aplicar, por exemplo. Uma máscara, né? Um objeto desse. Se eu selecionar os três. E agora selecionar a imagem de fundo. E pressionar o Ctrl 7. Olha o que acontece. Só o que está acima de todos. Que funciona como máscara. Mas e se eu quisesse que cada parte aqui. Cada estrelinha desse. Revelasse uma parte da imagem. Aí é simples. Eu seleciono as três estrelinhas. Ou até... Vamos criar mais um objetozinho aqui. Criar um polígono. Aqui no cantinho. Uma bolinha aqui também. Uma bolinha aqui em cima. Mais uma bolinha pequenininha aqui. Poderia ser qualquer outro objeto. Uma linha. Não interessa. Selecionar todos aqui. Selecionar o que tem o mesmo preenchimento de cores. Rápido. Aí eu faço o que? Object. Compound Path. Make. Ctrl 8. Agora para o Illustrator. Isso é um objeto único. Aí agora sim eu seleciono eles. Já estão selecionados aqui. Como mostra aqui. Como Compound Path. Seleciono a imagem. E o comando Ctrl 7. Agora todos fazem parte de máscara. Dificilmente explicam isso em curso. O mesmo curso que eu fiz na Adobe. Eles não explicaram esse negócio. Isso que é fuçando mesmo. Certos detalhes. Que você vai aprendendo. Então esse Compound Shape agora. Todos aqueles objetos se tornaram máscara da imagem. Poderia ser não só em uma imagem bitmap. Isso aqui. Não estou falando que funciona isso aqui. Só na imagem bitmap. Funciona também. Para outros shapes. Você revelar ou esconder partes dos outros shapes. Aqui eu tenho aqui então. O Compound Clipping Path. Olha como fica o nome. Compound Clipping Path. Eu seleciono. E movimento. Edito. Transformo. Aumento. Diminuo. Ou movimento. A imagem. Dentro deles. Apenas um exemplo aí. De como trabalhar com os Compound Shapes. E também. Utilizá-los como máscaras. Então até a próxima aula. Onde abordarei agora o tema. De Layer Mask.